O Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, disse que o Republicanos não vai para o governo. Vamos para a primeira aspa dele aí, vamos lá. Ele disse, nós não vamos ter nenhum ministério porque não nos interessa fazer parte do governo, porque nós temos um partido que desde a sua refundação se identifica como um partido de centro-direita, com pauta econômica liberal. Então, não tem como ser base de um governo que não tem uma pauta econômica liberal. Para além disso, eu tenho o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um governador de centro-direita. Eu tenho uma bancada no Senado mais à direita, de 42 deputados com muito esforço, no máximo 15 querem ser governo. Olha aqui, o Marcos Pereira, ele fez até uma análise correta, ele disse, não existe mais presidencialismo de coalizão como quando Lula foi presidente, é verdade. A relação do governo com o parlamento mudou, também é verdade. Ela mudou no governo Michel Temer, em que houve uma proximidade maior com o presidente, ele disse, hoje um deputado tem 32 milhões em emendas impositivas. Isto é que o governo tem de pagar, não importa qual é a posição desse deputado. Então, tudo isso ele tem razão. Hoje a relação é outra e eu mesmo disse isso aqui. Vocês se lembram que eu comentei aqui outro dia que o Brasil elegeu um presidente de centro-esquerda e o Congresso é de centro-direita. Agora, o que eu fiquei curioso, na fala do presidente do Republicanos, é que ele disse que é um partido liberal, uma pauta econômica liberal, então não tem como ser base de um governo que não tem uma pauta econômica liberal. Eu fiquei curioso, eu até vou ver se eu entrevisto, que eu quero saber em que consiste esse liberalismo, que não estaria sendo atendido pelo governo Lula. É só o quê? É só a privatização? Por exemplo, o arcabouço fiscal. É um arcabouço fiscal de esquerda? Quando vier o plano safra agora, que vai ter um financiamento recorde, é uma pauta que interessa os liberais? O que é, afinal de contas, essa tal pauta liberal? Ele, obviamente, não é obrigado a aderir ao governo. A análise, aliás, que ele faz da relação do governo com o Congresso está certa. É isso mesmo. Nunca mais o Congresso terá o papel que já teve. É por isso até que eu defendo que haja um regime semipresidencialista ou semiparlamentarista. De forma clara. Para que o Congresso se responsabilize pelo resultado também. Agora, quanto à pauta liberal, eu quero saber o que é que virou o liberalismo no Brasil. Né? Eu não sei o que virou. Isso até hoje é um mistério. Isso eu não pergunto só ao Marcos, não. Ah, qualquer um que faça política no Brasil.